E aqui em Brasília, Hamilton Mourão segue como presidente da República em exercício. Vamos saber as informações do dia com Daniela Ipopov. Bom dia, Dani. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, hoje eu estou num cenário diferente, né? Estou aqui na vice-presidência da República, justamente porque o vice Hamilton Mourão exerce a presidência no lugar de Jair Bolsonaro enquanto se recupera da cirurgia. Bom, e a agenda oficial de Hamilton Mourão prevista para hoje tem início apenas na parte da tarde, a partir das três horas. Ele vai receber representante de instituição financeira, uma jornalista, representante da Festa do Espumante Brasileiro e também da Força Aérea Brasileira. Ontem, ao falar em São Paulo para uma plateia, né, num evento sobre estratégias comerciais entre Brasil e China, Mourão destacou a habilitação de 25 frigoríficos brasileiros para exportação de carne ao mercado chinês. Esse é um resultado da viagem, da missão da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também do próprio Mourão, a China. Ao falar a empresários, o presidente em exercício também comentou o conflito comercial entre Estados Unidos e China, que ele afeta o Brasil. Vamos ver na reportagem. As empresas já podem exportar imediatamente para a China. Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de carne suína e 1 de asno. Agora, o número de frigoríficos habilitados a exportar para a China passa de 64 para 89. A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes. O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados. O engajamento bilateral do Brasil está orientado pelos objetivos de ampliar e diversificar nossas exportações, com maior agregação de valor, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e, principalmente, na inovação. A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. Isso representa 28% do total das exportações. Para o embaixador chinês no Brasil, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos. O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandecárias, eliminará as barreiras não-tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações.